9 horas 24 minutos, Antônio, as sementes do mal, na edição alemã, que é original, né? Hoje é considerado um best-seller, né? Por quê? Bom, principalmente porque atualiza o debate com informações dos últimos 10 anos de experiência que nós temos sobre plantas transgênicas no mundo. Nós podemos dizer claramente, assim, que o livro foi um sucesso na Alemanha e continua sendo, porque ele parte de uma tese de doutorado. Essa tese de doutorado está publicada pela editora Peter Lang, que é a maior editora de textos científicos na Europa, feita na Alemanha, pesquisa sobre essa região. E nós, na época em que... na época que eu estava terminando a tese de doutorado, tive a feliz surpresa, vamos chamar assim, de ter uma indicação de publicarmos um livro que seria, assim, comparativo àquilo que Raquel Carlson publicou sobre o DDT, que se chamava A Primavera Silenciosa. Claro que eu não sou um romancista, né? Eu não poderia escrever um romance sobre isso, mas houve um autor de um romance muito famoso, que se chamava As Sementes do Mal. Esse autor, quando soube da nossa ideia, abriu mão dos direitos autorais, vamos chamar assim, do seu título, de um livro muito famoso na Alemanha, As Sementes do Mal, desde que nós usássemos um subtítulo. Esse subtítulo, então, A Silenciosa Contaminação de Solos e Alimentos, entrou, assim, de cheio, dentro de uma cultura, já, de leitura da Alemanha. E houve dois livros na época, As Sementes da Destruição e As Sementes do Mal, que são os dois grandes livros sobre transgênicos no território de fala alemã, Áustria, Alemanha, Suíça, Liechtenstein e Luxemburgo, mais vendidos hoje, né, lá no território de fala alemã. E a editora Emo, que é, então, Ernero, Menchum, Umfeld, que seria traduzido Alimentação, Ser Humano e Meio Ambiente, colocou à disposição do Brasil essa obra com 3 mil exemplares distribuídos de forma gratuita. Gratuita. E mais 2 mil ao custo de 15 reais, que é o presticusto, junto com a editora Expressão Popular. Podemos anunciar aqui também, claramente, né, que temos a partir de agosto a perspectiva de encartarmos, junto a esse livro, para quem quiser adquiri-lo a partir de agosto, com a editora Expressão Popular, primeiro o Guia do Consumidor do Greenpeace, que mostra quais são os alimentos que contém transgênicos hoje, que nós deveríamos evitar na hora de comprarmos. E nós temos o vídeo, muitas vezes premiado pelo mundo inteiro, e também, inclusive, no Brasil, com uma versão portuguesa, já, que se chama Vida Fora de Controle. Esse vídeo, em forma de DVD, está sendo encartado. Isso a partir de agosto, né? A partir de agosto, nesse livro. Beleza. Antônio, a gente sabe que são interesses muito grandes que rolam por trás dessa tecnologia, né? É muito mais do que a técnica em si, né? Mas a gente está habituado a ouvir do debate, principalmente sobre a questão da técnica, né? E a questão de economia, no uso de herbicida, de inseticidas, etc., né? Que as plantas seriam mais resistentes e tal, né? Ao glifosato, principalmente, né? Mas, assim, ó. Se tem pouca informação em torno dos efeitos que esta tecnologia pode trazer sobre o alimento. Seja do ponto de vista político, como nós já vimos, é uma questão de um ataque à soberania alimentar das nações. Questão política, né? A privatização, vamos dizer assim, da obra de Deus. Porque semente é a obra divina, né? Vamos dizer assim, né? Do Criador. Então, privatiza-se. E também, como diz o Kitchinger, quem controlará as sementes, controlará o alimento no mundo. É uma questão de soberania mundial, em nome de empresas multinacionais, né? Mas, assim, ó. O que existe de estudo revelador sobre os efeitos dos transgênicos sobre a saúde? Que, quando nós falamos em saúde, quem vai pagar essa conta são os governos. É o povo. Assim como foi com o cigarro e tantas outras experiências que se fez a partir das ciências nesse mundo. Então, a primeira questão que é fundamental esclarecer para o nosso ouvinte aqui, o que é transgênia mesmo? Por que nós chamamos isso de transgênia? Existe um outro conceito que eu tenho debatido no mundo inteiro, como equivocado, que se chama organismos geneticamente modificados. É, a gente ouve essas duas definições. Então, na verdade, não representam a mesma coisa. Não. Porque, se nós seguirmos a teoria do Darwin, da evolução, que para mim, dentro da biologia, é assim, a teoria muda até hoje, né? Pois é. Nós poderíamos dizer que todos os organismos vivos são geneticamente modificados. Nós não teríamos, portanto, nenhuma novidade. Por um processo natural, né? Um processo de seleção, de adaptação às condições climáticas e de mutações que foram acontecendo, de forma que os genes, que são, assim, o centro do debate, no caso desse livro, né? Nós estamos tratando das características hereditárias de uma espécie que hoje podem ser cruzadas com uma espécie que, de forma assexuada, não se cruza na natureza. Nós podemos, tranquilamente, dizer aqui, quando se fala de transgenia, do ponto de vista científico, nós poderíamos estar falando de uma aceleração daquilo que se chama de evolução dos seres vivos. Isso tem consequências. Consequências inúmeras para o meio ambiente, consequências ambientais. Então, o que é a transgenia? Deixando bem claro para o nosso ouvinte aqui. Há mais de 30 anos, se descobriu que existe o ácido desoxiribonucleico, o chamado DNA. Na biologia, a gente estuda isso lá? Esse ácido desoxiribonucleico, né? Depois de descoberto por um grupo de monges lá, num castelo que hoje dá para visitar lá em Tübingen, que a Uniju, inclusive, tem convênio com essa universidade, eles descobriram que existe uma sequência de genes em todos os seres vivos. Isso, na época, se chamava de código genético. Quando se descobriu que existe uma sequência de genes, portanto, uma sequência de características hereditárias, que existem em todo ser vivo. Essa foi a primeira parte da assim chamada pesquisa em biotecnologia. A segunda parte é a possibilidade de recortarmos um pedacinho dessa sequência de genes através de enzimas, que são proteínas que nós temos à disposição da pesquisa hoje. Nós, portanto, recortamos um pedacinho desse ácido desoxiribonucleico e podemos introduzi-lo em outro ser vivo que, na natureza, não se cruzaria. Eu poderia aqui brincar. Teoricamente, nós poderíamos inserir um pedacinho do gene de um cavalo dentro de uma planta como o eucalipto. Não quer dizer que o eucalipto vai começar a relinchar ou vai sair correndo como o cavalo, porque não são essas características que nós implantamos, mas nós poderíamos tirar um pedacinho do gene do cavalo e implantar dentro do eucalipto. Teoricamente, isso é possível. Assim como tem o gene de um peixe no tomate. Isso. Então, nós descobrimos o código genético e tivemos uma outra descoberta importante por parte da ciência que é o assim chamado DNA recombinante. Então, algumas pessoas que chamam isso de engenharia genética e hoje nós chamamos isso de transgênicos. Significa que nós temos a possibilidade de introduzir esse pedacinho recortado com uma enzima dentro de outro ser vivo. Isso nós fizemos com dois métodos. Um se chama pistola de DNA, que nós comprimimos com pressão partículas de metal junto com os genes dentro do genoma, dentro da sequência DNA de outro ser vivo. Ou então nós utilizamos agrobactérias. A mais famosa é a tal de Agrobacterium tumefaciens, que é a mais usada, que gera um tumor e através desse tumor nós introduzimos parte do gene de outro ser vivo. Por isso nós falamos de transgenia, porque nós estamos ultrapassando as fronteiras do cruzamento natural de espécies. Bom, voltando à questão da saúde. Nós temos históricos, inclusive aqui no livro As Sementes do Mal, vocês abordam, né? Inclusive num artigo... Quem é que está assinando esse artigo aqui? O Richard Fuchs, né? Mostrando alguns exemplos em que próprios cientistas, manipulando geneticamente uma variedade de arroz, acabaram ficando cegos. Que outros efeitos a ciência já vem percebendo que decorrem da manipulação genética? O dilema desse debate é... Que, por um lado, se diz que os cientistas têm certeza do que estão fazendo. Eu diria, Dalsinha, que nós que trabalhamos com pesquisa, né? Não existe palavra mais anti-científica do que a palavra certeza. Por isso ela é sempre experimental, né? Como eu trabalho numa universidade austríaca, eu vou tentar aqui trazer para o debate um importante autor, para o debate científico, que é o Karl Popper. O Karl Popper dizia o seguinte... O cientista é o sujeito que procura o conhecimento. Enquanto ele vai procurando, ele é cientista. No momento em que ele acha que achou a resposta, ele deixa de ser cientista. Então, o cientista é aquele sujeito que procura, utiliza um determinado método, que nós caracterizamos de científico, E, no momento em que ele pesquisa, ele precisa levar em conta, no mínimo, três características. A possibilidade de falsear o que ele está pesquisando. Que não existem poucos exemplos. Exatamente. Ele tem que deixar o espaço aberto para que alguém possa contradizer o que ele está pesquisando. Ele precisa deixar o espaço aberto para verificabilidade. Que alguém possa verificar, portanto, se aquilo que ele está dizendo tem fundamento científico. E ele precisa fundamentar isso de uma forma tal que ele possa comprovar. Portanto, comprobabilidade, verificabilidade e falseabilidade. No debate dos transgênicos, nós temos um fenômeno interessante. Os cientistas, que eu chamaria aqui, com a expressão pseudo-cientistas, vamos deixar claro esse debate. No momento em que nós temos 80% dos cientistas na área da transgênia financiados pelas multinacionais, nós não podemos mais falar de princípios científicos aqui. Nós estamos falando de uma grande ideologia, ou, quem sabe já, de uma religião fanatizada em torno da liberação de determinadas pesquisas, sobre as quais nós não sabemos quase nada. Vamos deixar um exemplo aqui para o nosso ouvinte. Sobre a soja, por exemplo. Nós sabemos algo sobre 20 genes dessa planta. Essa planta tem 200 mil genes. Nós sabemos alguma coisa sobre 0,01%. Então, certeza é o que menos existe nesse debate. Eu participei do grande simpósio nacional de biotecnologia financiado pela Monsanto, pela Bayer, pela Basf, pela Singenta, correu em São Paulo no ano passado, e lá os cientistas estiveram bem honestos entre si. Eles diziam, por exemplo, que eles não sabem, hoje, quantos genes são inseridos. Eles não sabem onde esses genes são inseridos. E eles não sabem nada, portanto, sobre os efeitos da introdução dessa parte do DNA de um ser vivo dentro de outro ser vivo. Portanto, nós cientistas estamos com muitas dúvidas, Mas nós temos alguns experimentos já feitos mundo afora, que eu quero relatar aqui claramente, que comprovam que a transgenia, quando me perguntam por que as sementes do mal, eu digo, é uma tecnologia mal feita. Ela é uma forma de construir plantas que produzem menos por hectare, com mais custo, carecendo de mais agrotóxicos, e eliminando do processo produtivo aqueles sujeitos que produzem alimentos, que são os pequenos agricultores. Não precisamos ir longe. Segundo um dos técnicos da Unicopter, que trabalha na linha da produção orgânica, que em Santo Cristo tem exemplos notórios, inclusive de propriedade de vizinhos. Por ocasião da seca, a soja convencional produzia uma barbaridade. Tanto é que o cara foi o vencedor do pé de soja mais produtivo do ano. O outro vizinho plantou transgênicos, e ali tirou para o gasto, vamos dizer assim. Então, na verdade, a gente pode dizer assim, e aí eu queria pautar contigo, os grandes mitos que se dão em torno dessa transgenia, mais voltados para a nossa região. Que isso não contamina, que na verdade há aumento de produtividade, uma necessidade menor de aplicação de agrotóxicos, principalmente de glifosatos, e assim por diante. E que na verdade, inclusive, uma vez num dos programas que nós fizemos da Alemanha para cá, você exemplificou com o caso do balde de água, e colocaram um peixinho dentro da água quando tinha glifosato, e que o peixinho não morreu. Só que também o técnico foi esperto, não deixou muito tempo ali dentro. Eu acho que o caso... E esses mitos aí, né? Porque na verdade, uma coisa é o debate científico, outra coisa é o debate técnico, aqui no chão, onde a necessidade aqui é outra. é vender a semente, coletar o royalties, e convencer, transformar o produtor que está levando o prejuízo no melhor defensor de uma tecnologia que hoje nem os cientistas sabem direito. Então, existe, do ponto de vista científico, já um mito, que é o seguinte. Existem pesquisadores, colegas meus aí, que acham que o gene teria apenas... O gene, né? que é aquela... Vamos dizer assim, aquela pequena parte dentro do genoma de um ser vivo responsável por uma característica hereditária. Existem pesquisadores que acreditam que um gene teria apenas uma função. Esse é o primeiro grande mito. Não existe isso. Do ponto de vista científico, os genes têm mais do que uma função. Nós sabemos, no mínimo, desde 2001, que 40% dos genes do nosso organismo, do organismo humano, eles têm mais de uma função. O mito de que o gene teria apenas uma função, por ocasião desse debate sobre a patenteação, que nós antes já falávamos, gerou algumas expectativas que se baseiam na crença. Vamos escandalizar aqui. Existem alguns pesquisadores que acreditam que nós poderíamos desativar determinadas funções que nós não desejamos num ser vivo, como, por exemplo, a burrice. E nós poderíamos ativar determinada função que nós desejamos, o contrário, portanto, à inteligência. Nós poderíamos, portanto, criar funções nos seres vivos, aquelas que nós desejamos, e eliminarmos funções que nós não desejamos. Esse é o grande mito do que está por trás da transgenia. E existem cientistas que, de fato, acreditam nisso. E isso não é pouca coisa. Existe um prêmio Nobel para um pesquisador, no último, o prêmio Nobel de Biologia, que conseguiu provar que ele conseguiu desativar determinados genes em ratos, em cobaias. tudo bem que ele consiga desativar os genes. Agora, ele não está desativando a função desses genes. Nós não podemos implantar a inteligência. E nós não podemos desativar a ignorância. Para ser mais preciso no termo. Só que tem uma outra coisa que se acreditou nessa região. Teve cientistas que anunciaram que seria possível inserirmos um gene que seria responsável pelo aumento da produtividade. isso não existe. Nós não temos condições de construir plantas que produzem mais a partir da introdução de determinados genes. Porque a produtividade depende de inúmeros fatores. E a seleção de espécies, de variedades, é apenas um elemento. Nós temos a questão dos nutrientes do solo, nós temos as condições da água, do ar, dos efeitos climáticos, do sol, da fotossíntese. Nós temos um conjunto de fatores que influenciam a produtividade. E agora, nós podemos dizer claramente, após 10 anos de experiências com transgênicos, nós temos apenas duas plantas liberadas para cultivo. Dois tipos de transgênia. Uma, resistência a herbicidas. É o caso da nossa soja transgênica aqui na região. Ela é resistente a um herbicida que nós conhecemos na região pela marca Rondap, que é o princípio ativo glifosato. E nós temos um outro experimento que vem sendo liberado pelo mundo que é o milho transgênico ou o algodão ou a colza que são plantas assim chamadas BT em função do bacilos turinguenses que aqui na nossa região nós conhecemos isso a partir de uma marca de produto chamada Dipel. Os agricultores aplicavam esse bacilos turinguenses sobre as plantas para controlar determinados lipidóperos determinadas lagartas. O que se conseguiu fazer do ponto de vista transgênia foi conseguir introduzir uma parte desse bacilo turinguenses dentro da planta milho nesse caso e essa planta produz dentro dela em todas as células uma toxina que elimina lagartas mas ela não elimina apenas lagartas elimina também outros inclusive insetos benéficos para a agricultura e nós estamos consumindo essa toxina não só nós como também aves suínos bovinos todos os que comerem esse milho então existem essas duas plantas liberadas no mercado hoje que é uma planta resistente a herbicida e uma planta resistente a insetos todas essas famosas crenças no aumento da produtividade do ponto de vista científico nós podemos hoje contradizer essas plantas produzem de 5 a 10% menos por hectare isso é comprovado isso é comprovado nós temos hoje estudos nos Estados Unidos no Canadá na Argentina e estudos já preliminares no Brasil apontando que esse índice de até 10% de redução da produtividade existe no caso da transgenia propaganda enganosa então nós não temos aumento da produtividade pelo contrário nós temos diminuição da produtividade com o uso da transgenia bom Antônio para fechar esse bloco na verdade o grande interesse então com a transgenia nesse estágio é vender mais veneno arrecadar royalties estabelecer uma espécie uma propriedade em cima de um bem da natureza e por fim gerar mais poder na mão da iniciativa privada de alguns grupos que estão presentes no mundo todo controlar a produção de alimentos do mundo então controlando o alimento se controla as pessoas controlando a energia se controla as nações e controlando a água se controla a vida como um todo com certeza nós vamos a um rápido intervalinho vamos ouvir um lançamento aqui a primeira vez que toca aqui na rádio que foi baixado ontem vamos ver se consigo pronunciar bem o nome aqui é um grupo novo que está despontando como sucesso nacional que se chama Sonantes Defenestrato isso é um trabalho de pesquisa aqui do Arthur nosso programador e que a rádio procura sempre trazer alguma novidade nesse sentido e a partir desse momento essa música Defenestrados Defenestrando esse é o nome correto Defenestrando já está incluído na programação da emissora tá ah é isso é novidade a solista principal é a cantora Cel que nós já conhecemos que inclusive está na nossa programação então voltamos em seguidinha e aí Obrigado.